Book of Hours é um jogo de RPG e simulação lançado em agosto de 2023. O título traz uma desafiadora jornada de construção por um mundo antigo repleto de deuses e histórias secretas. Nele o jogador terá a missão de restaurar uma biblioteca desenvolvendo uma coleção de avançados grimórios e itens arcanos. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em plano amplo no qual você deverá adquirir e restaurar diversificados livros, isso extraindo seus séculos de histórias ocultas enquanto organiza e cataloga valiosos pergaminhos. Entre outras importantes atividades estão guiar seus visitantes lhes fornecendo uma competente assistência, conquistar os nove elementos da alma, aprimorar seus variados talentos além de escolher por diferentes caminhos em uma divertida campanha que vai de 20 a 40 horas de duração. Book of Hours está disponível para PC, para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo, confira agora um pouco mais sobre o jogo. Tchau! 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 Tchau!